Chegamos aqui na estação Paripe. No dia 15 de fevereiro de 2021, o governo da Bahia colocava um ponto final em mais de 160 anos de história ao encerrar as atividades do sistema de trens do subúrbio ferroviário de Salvador. Para chegar à estação Paripe, era necessário viajar. 13 quilômetros e 9 estações. A estação de Paripe, além de ser uma das mais importantes da via, era o fim de linha do sistema desde a década de 80. Em seu interior, havia diversas placas que registravam a incrível história da linha ferra, como essa da época de Getúlio Vargas. O fim do sistema de trens do subúrbio e o fechamento da lendária estação Paripe representou na prática o triunfo do modal rodoviário, mais caro, mais lento e excludente, em detrimento do modal ferroviário, que, à altura do fechamento, já havia se tornado orgânico na região do subúrbio.